No primeiro tempo, quem esteve mais perto do gol foi o Cruzeiro. Elber quase marcou. Marcelo salvou o Tricolor Gaúcho. Na segunda etapa, de uma jogada individual de Tcheco, nasceu o gol do Grêmio, de fora da área. O Cruzeiro foi pra cima. O Grêmio teve tudo para ampliar com Ramon. Na insistência, o time mineiro empatou. Elber, de cabeça, deixou tudo igual em Caxias. O goleiro do Cruzeiro, Fábio, é da seleção. Mas, diante do Grêmio, falhou feio e interferiu no resultado da partida. É, Fábio deixou a bola passar entre as pernas. Um frangaço que colocou o Tricolor na frente. A gente faz o melhor aqui e não está livre de acontecer o que aconteceu hoje. Eu acho que isso aí é importante para mim, para o meu crescimento. E acho que agora é outro passo, que é a seleção, trabalhar lá forte e esperando a oportunidade. Depois, Fábio se recuperou e evitou o terceiro gol do Grêmio. A equipe gaúcha segue bem na tabela. Tentar manter nessa boa fase que a gente está para que a gente, em cada jogo, possa sempre conseguir os três pontos. A gente tentou colocar a bola no chão, colocar um ritmo de jogo, mesmo com o vento, que estava muito forte. E, infelizmente, a gente conseguiu fazer o gol de empate e no lance infeliz ali comigo aconteceu o gol.